...de operação no Brasil, todos os que vieram a discussão com o nosso país desde hoje, aqui como grandes universidades do país, para externar nossa preocupação com os concursos, identificação de boa equilíbrio construída ao longo dessas décadas que nós representamos aqui, um conceito precioso em torno da relevância da educação. Então, essa reunião, esse encontro, emana várias iniciativas, vários de nós tivemos iniciativas, e, com isso, os cursos avançados da última pessoa, o professor Paulo Saldir, a de sentado à frente, colocou à nossa disposição, estruturou, organizou esse encontro, que, por sinal, de certa forma, da continuidade, a outro encontro, também de arte, que foi o encontro dos ex-ministros do meio ambiente, e que coincide com a declaração que saiu hoje, dos ex-ministros da Justiça e da Segurança Pública, todos nós, mostrando que, apesar das nossas diferenças, divergências, dos governos a que servimos, esses governos, às vezes, muito diferentes de si, apesar disso, compartilhamos uma agenda civilizatória que se expressa no meio ambiente, na educação, na justiça, certamente também na saúde, nas relações exteriores. Então, vou pedir ao professor Paulo Saldir, como anfitrião dessa reunião, que faça uso da palavra, e depois, o ministro, sucessivamente, falarão, na ordem de seu exercício do carro, estará por um prazo breve de cinco minutos, e depois aprenderemos as perguntas, pensando se tivesse perguntas da imprensa aqui presente. Então, muito obrigado pela apresentação de vocês, e, por favor, o professor Paulo Saldir. Bom dia, senhores ministros, bom dia a todos. É um prazer e uma honra de receber esse evento aqui. Esse evento, ele é um evento, uma iniciativa bem dos ministros, e o E.A. pelas características que tem, e vamos lembrar que aqui na mesa, o professor Goudenberg, que fundou, teve a ideia de, colocou em prática o E.A., e o professor Janine, que é nosso, foi membro do conselho, coordenou o grupo de pesquisa, é professor honorário do Instituto Tama. Então, esse é uma pauta que ele abriva e dá uma certa estrutura física para que isso ocorra, talvez um como o outro, em áreas como saúde e educação, que foi precipitado pela iniciativa dos ministros do Meio Ambiente. O tema da educação, e isso cabe para mim dentro do espírito da Universidade de São Paulo, tanto é que nós temos um grupo liderado por vários professores da Luz e do Fora Belo, que significava a educação, que é basicamente educação básica. E a professora Fernanda, se alguém quiser saber o que a USP tem produzido em termos de propostas de políticas de educação, tem um pequeno resumo e o link do documento original, que eu posso dizer que é bom, porque eu não participei dele, então eu estou dando, talvez seja um dos documentos mais objetivos sobre o que talvez pudesse ser um projeto de longo prazo da educação brasileira. E também teve a resposta da sociedade civil, nós temos uma cátedra, uma cátedração de professores, que dá recurso através de tal social, para que a gente possa, durante cinco anos, não só continuar esses debates, como também propor medidas e fazer testes de conceitos sobre o que a gente colocou no documento funciona na prática. Bom, então eu só queria agradecer muito a presença de vocês, para o iato aberto para vocês, não só hoje, como para qualquer outro evento. Ele é talvez um ponto de fonosidade entre a universidade e a sociedade civil, e nada melhor que a imprensa para transformar, apertar uma tecla SAP, para transformar o conhecimento acadêmico em uma linguagem que as pessoas possam ver. Eu estou muito feliz por isso e agradeço profundamente, no fundo do coração, a essas pessoas que tiveram sobre si a responsabilidade de cuidar da educação do Brasil, e não é fácil, e que hoje estão dedicando seu tempo para poder contribuir para que a educação de fato é melhor. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao professor José Gordemberg, que foi reitor da universidade, que foi ministro da Educação e está aqui no Brasil. Meus amigos, o documento que vocês têm em mão, ele representa um consenso de vários ex-ministros que viveram os problemas da educação em períodos melhores e piores. E ele se constitui um documento de defesa da educação, basicamente. E o que nós chamamos a atenção, fundamentalmente, é que a educação fundamental desse país, ela precisa ser prestigiada. Você sabe, o Brasil gasta aproximadamente 6% do seu produto interno bruto em educação, que é um volume considerável de recursos, são aproximadamente 500 bilhões de reais por ano. E o Ministério da Educação, que em geral é o que aparece mais nas discussões, ele dispõe apenas de um quinto desse seu recurso. Acontece que ele tem um enorme poder, que é o poder de articulação e de disciplinação do sistema. O sistema de educação envolve o plano municipal... Muita pessoa. Muita pessoa. É um esforço que não está sendo feito na direção correta. O esforço é um esforço que está sendo feito em aspectos secundários do problema. Nós temos a atenção tais como filmar professores e fazer medidas que são medidas de caráter completamente alheio ao que se entende por educação. O que nós aprendemos, em particular eu aprendi, como região da Universidade de São Paulo, e depois que eu ministro de Educação, é que a educação precisa de certas garantias fundamentais. E a autonomia dos professores e liberdade de cátedra são questões absolutamente indegociáveis. Não pode haver perseguições desse tipo. E os professores perderam prestígio dentro da sociedade brasileira justamente por interferências externas ao sistema. E essa autonomia não significa soberania. Isso não significa que as escolas ou as universidades têm soberania para fazer o que quiserem. Porque o dinheiro vem da população, é dinheiro público. E pode haver uma responsabilidade enorme pelo bom uso desses recursos públicos. Ninguém questiona isso. Agora, a função do Estado é justamente a de garantir a qualidade e condições para que os professores, e todo o sistema, as universidades, os diretores, exerçam essa função. E o documento, então, chama a atenção para necessidades absolutamente inadiáveis, como, por exemplo, o reforço da educação básica através do SUNDEP. E uma observação que eu gostaria de fazer, em particular, é o parágrafo em que se refere à expansão do ensino superior, à expansão do sistema. E chama a atenção do fato que essa expansão, ela precisa ser feita com qualidade. E a questão, então, da melhoria da qualidade é absolutamente fundamental. Houve uma expansão do sistema superior, tanto federal como privado, que acabou tendo resultados negativos no que se refere à qualidade. universidades que estão aqui para isso, é para formar pessoas capazes de enfrentar os desafios tecnológicos que nós temos hoje, que vamos ter pela frente, que vão ser piores ainda por cima, com tecnologias completamente diferentes das tecnologias que nós temos hoje. e isso tem que ser feito com qualidade. A experiência, sob esse ponto de vista, a experiência da UCE, com autonomia, que as universidades e estados de São Paulo conseguiram, incluindo autonomia financeira, é um bom exemplo, porque o que a gente chama de produtividade, que não é uma palavra muito boa quando se fala em educação, que é difícil ao dividir, mas o desempenho da educação nessas universidades que gozam de autonomia financeira é muito grande. E houve uma melhoria extraordinária nos últimos 30 anos na produtividade científica e tecnológica dessas universidades. Isso precisa ser estendido ao resto do sistema. É preciso que o Ministério da Educação prestigie os reitores. No sistema de ensino superior, uma peça fundamental do sistema são os reitores, porque são eles que dialogam com a comunidade universitária. E o nosso manifesto, então, a nossa manifestação é nesse sentido e ela defende a qualidade, sobretudo, nessa área. E além de outras atividades, provavelmente, tão ou mais importantes, sobre a qual os outros ministros, os ex-ministros vão elaborar. Obrigado. Faço a palavra agora ao ministro Rodrigo Ringel, que chefiou a pasta no período do presidente Tamar Franco, entre 1912 e 1922. Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu gostaria de fazer referência a duas considerações. A primeira é o fato de que eu sou professor, licenciado em História e Geografia, quando era uma única licenciatura, e eu me iniciei como professor de todos os níveis, graus e modalidades de educação, desde 1952. E a outra consideração é de que eu vivenciei os três níveis de educação. Eu fui secretário de educação do meu município, fui ministro da educação e fui secretário de educação do meu estado, Minas Gerais. E, portanto, eu vivenciei as três experiências dos três níveis de administração da educação. Por outro lado, o documento que o conjunto de ministros escreve é um documento muito importante e destaca um ponto fundamental, que é a garantia de recursos para que a educação se desenvolva em todos os municípios, estados e em todo o país. E, além das contingências atualmente observadas, nós temos lido, acompanhado informações sobre outras medidas previstas pelo governo federal, entre elas a reforma tributária. E, na reforma tributária, uma das proposições é a desvinculação de recursos. Quer dizer que aqueles recursos vinculados na Constituição Federal e nas Constituições Estaduais e nas leis orgânicas municipais, essas vinculações desapareceriam. Quero lembrar que a figura do senador João Calmon, do Espírito Santo, que ainda durante os governos militares, pela primeira vez, propôs uma vinculação específica de recursos para a educação. E 13% dos recursos da União deveriam ser destinados à educação. E a Constituição de 1988 foi mais adiante e foi mais sábia, porque ampliou esta vinculação para 18% dos recursos da União e os estados e municípios comprometidos a vincular 25% de seus recursos também para a educação. Ora, esses recursos são absolutamente indispensáveis porque não há educação de boa qualidade se não houver recurso disponível. Não há professores eficientes, qualificados, se não houver professores bem remunerados. Não há, portanto, como se imaginar que nós pudéssemos cumprir aquilo que o documento está mencionando, a melhoria da qualidade para o desenvolvimento do país, se nós não pudéssemos contar os recursos indispensáveis. E o que se anuncia é que esses recursos não teriam mais as características que eles apresentam atualmente. Aqui se mencionou que o Brasil destina a educação 6% do PIB e isto talvez ainda não seja suficiente para que nós possamos vencer, superar os desafios e depois evidentemente encontrar melhor caminho através do desenvolvimento nacional e do aumento de recursos provenientes de outras fontes que não sejam aquelas fontes oficialmente realizadas. É o que eu queria dizer, concluindo que nesse grupo de antigos ministros, ministros, um dos quais me antecedeu, outros dos quais me sucederam, eu represento aqui o interior. porque eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, do interior do país, aqui do estado vizinho, Minas Gerais. Infelizmente, como todos sabem, um ministro que durante oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, chefeu a pasta, Paulo Renato Souza, apareceu. Nós estivemos em contato com a sua secretária executiva, a professora Maria Helena de Marese de Castro, que contribuiu um pouco para o documento, mas por não ter sido ministra, não quis assinar o próprio documento que ficou entre ministros. Eu passo a palavra, então, ao ministro Cristóvão Buarque, que exerceu o cargo no começo da gestão do presidente Lula, Bom dia, bom dia a cada um e a cada um de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que lamento que o ministro Paulo Renato não esteja aqui conosco, fisicamente, mas ele faz parte desse grupo. Esse é um grupo que tem uma característica, além de podermos sermos professores, tem uma característica. Nós, ao longo dessas últimas décadas, embora em partidos diferentes, grupos diferentes, governos diferentes, nós tentamos fazer com que o Brasil saísse da tragédia de sua educação, tanto no que se refere ao atraso dela em relação às exigências do mundo moderno, como também o atraso na sua desigualdade, como é oferecida, conforme a renda da família, e até o endereço da família. Nós temos uma contribuição. Não avançamos na velocidade que gostaríamos. O Brasil continua um país com esses dois atrasos, na qualidade média da sua educação de base e na desigualdade como ela é oferecida. E o país não terá futuro, se continuar assim, não terá futuro econômico, cuja eficiência depende da educação, daqui para frente. E nem terá justiça social, que depende da distribuição do conhecimento nas escolas, igualmente, para que, pelo talento, nós eliminemos a desigualdade abismal que nós temos. E aqui existir, que seja pelo talento. Esse grupo que deu essa contribuição está aqui hoje, e nós sentimos uma ameaça nessa marcha que foi feita ao longo dessas décadas, embora a uma velocidade menor do que gostaria. Nós sentimos o risco da autonomia universitária, nós sentimos o risco da contribuição financeira do governo federal para a educação de base nos municípios e estados. Nós sentimos o risco de uma intervenção sectária, tentando tirar a liberdade de cátedra dos professores. Nós estamos aqui porque sentimos uma ameaça. Eu confesso que quando veio o segundo turno das últimas eleições, eu senti que nós entraríamos num período tão difícil. Aliás, por isso que no segundo turno voltei no Fernando Haddad. E eu tenho certeza que a educação estaria muito melhor nas mãos dele. Mas o que está acontecendo é pior do que muitos de nós imaginávamos, pelo menos no que se refere à educação. E também a gente sabe meio ambiente e outras áreas. Nós estamos aqui para tentar dar nossa contribuição para que a marcha lenta das últimas décadas, que nós contribuímos, ou mais ou menos, que essa marcha não seja interrompida. Que ao contrário, que ela seja acelerada. E aí 10 minutos. 10 minutos. Obrigado. Nós convidamos o ex-ministro Tarso Gênes, que foi o seguinte, ao ministro Cristóvão, mas infelizmente não conseguimos o contato que nos garantisse uma resposta dele. Então, passo a palavra ao ex-ministro Fernando Haddad, que foi, em mais de tempo, que ocupou por mais tempo, ele ficou empatado, talvez, com o Chabanema e o Aquário. Quase. Quase. Então, quando se ocupou por mais tempo, ocupou uma pasta de educação do Brasil. Na verdade, eu passei oito anos, mas um ano e meio como secretário-executivo. Então, seis e meio como ministro. Bom, bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar reunidos com esse seleto grupo de ex-ministros, todos amigos de longa data e conhecedores do trânsito educacional brasileiro. Eu creio que posso afirmar, hoje, sem sombra de dúvida, que o alarme soou no Brasil já em várias áreas. Hoje mesmo, eu tenho uma manifestação de 11 ex-ministros da Justiça, em artigo publicado no jornal Fone de São Paulo. Mas o mesmo acontece na economia, na segurança pública, meio ambiente, relações exteriores, direitos humanos. E, infelizmente, não está sendo diferente na área da educação. Todos os que estão presentes aqui sabem que o Brasil perdeu praticamente todo o século XX em relação à educação. O Brasil foi um dos últimos países a acordar para a agenda da educação. Obviamente que o marco temporal que todos reconhecem como histórico é a Constituição de 88. E é por isso que nós procuramos reunir todos os ministros a partir dessa data, que sabem, sem nenhuma exceção, que nós temos um século para recuperar. Diante de uma resolução tecnológica que está em curso e que nos coloca um desafio enorme. De cumprir todo um atraso de praticamente 100 anos. Se nós levarmos em conta o manifesto dos pioneiros de 1932, nós vamos verificar que aquela agenda ainda está por ser realizada em virtude do descaso de sucessivos governos com a educação. De 88 para cá, infelizmente, o Conchiprítico colocou a educação no alto das prioridades nacionais e com mais ou menos ênfase em etapas e níveis de ensino, o fato é que os indicadores começaram a mudar para melhor. E o que exige, da nossa parte, um compromisso com as políticas de Estado que foram construídas ao longo desses 30 anos. Duas questões emergenciais, de certa maneira, respondem por essa reunião. A primeira delas é o Fundeb. O Fundeb é um sonho acadêmico.